As vezes, eu sinto como se o meu lugar fosse outro, como se não fosse este, o meu lugar. É, por isso, filho, eu sei que isso não faz nenhum sentido. Há um sonho em mim, vejo um lugar, onde com orgulho sei que vão me encontrar. Todos vão sorrir quando eu lá chegar, há uma voz dizendo, é aqui que eu vou viver. Eu me encontrarei, vou vencer distâncias, não fraquejarei. Nada é pior nesse tal lugar, onde vou parar. Eu sei que a minha vida ficará melhor. Hércules, sua mãe e eu estamos querendo ter com você uma conversa. Mas se vocês me acharam, então de onde eu sou? Por que fui abandonado? Este medalhão estava em seu pescoço quando foi achado. É o símbolo dos deuses. Já sei! Entenderam? Eles podem ter as respostas. Eu vou ao templo de Zeus e... Mãe, pai, vocês são os melhores pais que existem, mas... É preciso... Eu viajarei, vou vencer distâncias, sei que chegarei. Com o meu suor, nesse tal lugar, onde vou parar. Eu sei que pra minha vida vai ser bem melhor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto